Então, a Proambi tem que ter o know-how de identificar resíduos com potencial energético, saber prepará-los e condicioná-los para que eu consiga destruí-los termicamente nesse tipo de indústria. Então, a Proambi é o elo, ela está no meio da cadeia dessa prática, dessa técnica, que é a mais sustentável possível para a destinação de resíduos. Então, esse é o escopo do nosso trabalho. A gente já é dividido em cinco unidades de negócios, a gente é uma fundação. Então, os nossos valores aqui, que a gente sempre está comentando durante o fórum todo, são bastante diferenciados do que empresas que, na primeira palestra, a gente viu que só visam talvez o lucro, aquele capitalismo mais selvagem. Então, a gente tem projetos sociais, a gente atua junto a comunidades onde as empresas estão inseridas justamente nesse contexto. Por ser fundação, a gente presta contas para o Ministério Público, então, a Proambi, nesse sentido, é uma empresa bastante diferenciada. A gente surge como aterro industrial em 1991, a partir da demanda dos nossos 31 instituidores. Então, a Proambi hoje ainda é instituída por 31 empresas da Serra Gaúcha, que investiram, deram a cota inicial e foram a ponte para alavancar a nossa visão, que é transformar, então, o Estado aqui todo num polo de sustentabilidade. Então, esse é o nosso norte, é por isso que a gente vem trabalhando. Identificando, conforme o tempo foi passando, as demandas a partir do ano 2000, dessa parte de assessoria ambiental tiveram bastante acentuadas no mercado. Abrimos uma unidade de assessoria. Em 2006, adquirimos a Feira Fiema Brasil, que hoje é uma das maiores feiras de tecnologia ambiental do Brasil. Em 2010, surge a minha unidade, então, junto à portaria 016 da FEPAM, que é o coprocessamento de resíduos. E em 2013, então, a gente inaugurou uma unidade de educação. Então, a gente sempre está palestrando e transferindo o nosso conhecimento do dia a dia prático para empresas, universidades, que também é um dos nossos norteadores. Então, essa é a nossa primeira unidade, que foi onde tudo começou praticamente há 25 anos atrás. Nosso aterro industrial, que hoje é referência em segurança e operação. E aqui é a unidade onde eu hoje gerencio as atividades, que é o coprocessamento de resíduos. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre essa técnica de destruição de resíduos. É a técnica mais nobre possível que a gente tem disponível hoje a nível mundial de tecnologia para destruir resíduos perigosos. Então, como que funciona o processo? É basicamente esse ciclo. O resíduo sai do gerador, a ProAmb capta esse resíduo no gerador, resíduos perigosos. Quais os resíduos? Borra de tintas, borra de solvente, resíduos textais contaminados, madeiras contaminadas, plásticos contaminados. Todo resíduo que tiver periculosidade e um grau de contaminação acentuado, ele pode ser destinado para coprocessamento, porque ele tem um valor energético inserido na sua estrutura. Então, o nosso papel é o quê? Lá na fábrica, a gente pega esse resíduo do gerador, transforma ele num combustível, que a gente denomina de blend. Por que blend? A ProAmb tem que saber misturar um pouquinho de cada um desses resíduos e prepará-lo, triturá-lo, deixá-lo numa granulometria adequada para que eu consiga fazer essa incineração, essa destruição térmica. Então, o nosso trabalho é preparar um combustível a partir do resíduo para ser destruído termicamente e a grande proposta de valor é que a gente não gera mais passivos ambientais. Então, o que até quatro ou cinco anos atrás, no Rio Grande do Sul, os resíduos esses perigosos eram totalmente dispostos em aterro, permanecendo pela eternidade, na vida inteira o gerador sendo corresponsável, junto ao empreendedor. Hoje, a gente tem a eliminação térmica 100% segura e eficiente desse resíduo. Então, essa é a nossa grande atividade. Então, aqui as legislações no Brasil começam em 1999, como eu já comentei bastante tardio, e o Rio Grande do Sul, então, só em 2010, começa a legislar sobre o assunto, que foi exatamente o ano que a gente começou a licenciar. Então, a gente demorou para licenciar o empreendimento, por esse pioneirismo, também três anos e quatro meses antes de entrar em operação. Então, aqui somente os resíduos passíveis de serem transformados, que eu já havia comentado, e as características que eu necessito. Então, pela lei estadual, para um resíduo poder ser aproveitado, ter seu potencial energético aproveitado, ele precisa conter, no mínimo, 1.600 kcal por quilo. Se ele estiver abaixo desse índice, que é um índice que a gente mede em laboratório, ele não pode ser, não tem potencial para ser aproveitado energeticamente. E essas especificações de metais pesados e contaminantes estão todas em nossa licença. Então, eu não posso receber qualquer resíduo para transformar em combustível. A gente precisa ter o controle, essa parte é a nossa responsabilidade, porque eu não posso destruir termicamente qualquer resíduo. Eu tenho que saber o que eu estou recebendo, o que eu estou processando e o que eu estou entregando. Então, essa é a nossa grande parte, a responsabilidade aqui da nossa atividade. Então, eu vou mostrar um pouquinho como que a gente trabalha aqui na fábrica. É uma atividade industrial bastante robusta, vocês podem verificar. Eu tenho os resíduos que vão chegando nas nossas baias de armazenamento. A gente ingressa ele numa linha de produção, que é um sequenciamento de trituradores. Então, de todo emaranhado possível que vocês podem imaginar de resíduos industriais das nossas diversas indústrias de segmentos aqui do Estado, de todo emaranhado que chegar aqui das mais diversas formas e composições fisico-químicas, a gente tem que entregar para a indústria do cimento fazer a destruição térmica um produto com 50 milímetros de tamanho. Então, basicamente, esse é o objetivo do nosso trabalho. Saber como misturá-los entre si, para que eles atinjam características físicas e químicas compatíveis e atendam à especificação da indústria do cimento para destruição térmica. Então, no processo, passo por esse triturador primário. 30% do que ele triturar já atinge a minha granulometria adequada. Eu tenho uma segunda etapa, que é uma remoção de metais que podem estar contidos nesse resíduo, que a indústria não segrega com 100% de eficácia. Eu tenho uma extração metálica, onde eu estou removendo essas impurezas. Eu tenho uma etapa de distribuição granulométrica, para justamente evidenciar o que eu preciso ainda fazer uma segunda etapa de trituração. Então, aqui eu tenho uma vista da nossa peneira, onde eu faço a distribuição granulométrica do nosso combustível. Após ele ser peneirado, ter essa distribuição granulométrica feita, o que ainda necessitar de moagem, entra nessa segunda máquina, que é o nosso segundo triturador. Então, aqui eu tenho a garantia que tudo que sair desse triturador vai atingir a especificação de 50 milímetros necessário, para garantir uma eficiente destruição térmica com eficiência superior a 99,9%. Então, garantir que um resíduo foi coprocessado, quando o gerador receber um certificado de destinação, seu resíduo foi coprocessado, o significado é, o seu resíduo foi destruído termicamente, com eficiência superior a 99,99%. Isso é uma definição. Então, a gente precisa assegurar um produto de qualidade para garantir que a técnica seja processada totalmente de acordo com a legislação. Então, no fim, esse é o nosso combustível. De todo o resíduo que entrar na nossa planta, a gente hoje está processando mais de mil toneladas por mês de resíduo. Então, o impacto, vocês podem imaginar o impacto que essa técnica tem. Todo esse resíduo, até então, era destinado para aterro e permanecia impassivo, como eu já comentei. Depois eu vou mostrar os resultados gráficos também da nossa técnica, que a gente realmente vai conseguir medir o impacto que esse tipo de atividade tem. E como essa atividade é importante, porque lá no forno da indústria do cimento, ao queimar o nosso combustível, a gente consegue substituir em até 30% um recurso não renovável, que é o coque do petróleo. Então, o coque do petróleo hoje, ele alimenta os fornos da indústria do cimento em uma vazão de em torno de 8 ou 9 toneladas hora de coque, que é um recurso não renovável. Então, a gente deixa de consumir um recurso não renovável e ingressa destruindo resíduos no forno para manter essa temperatura de chama. Então, por isso que essa técnica é tão sustentável. A gente deixa de consumir um recurso não renovável, destrói termicamente resíduos e não gera passivos ambientais. Então, simplesmente, esse é um acompanhamento do nosso processo. Isso é exatamente o que eu vinha falando. Eu preciso conhecer muito bem resíduos, pois nem todos têm o mesmo potencial de queima para ser transformado em combustível. Então, as oscilações que eu tenho de poderes de queima de resíduos durante o meu processo estão mostradas aqui no gráfico. Então, não é simplesmente triturar resíduos. A gente precisa ter, saber o que cada um deles representa, os seus contaminantes, o que cada um representa para poder ter essa garantia e segurança do nosso processo. Para vocês terem uma ideia, praticamente a cada 3 quilos do nosso produto substitui 1 quilo de coque de petróleo lá no forno. Falando um pouquinho sobre o processo, esse é o forno que, para produzir cimento, a gente tem que queimar praticamente, através desse sistema de alimentação, carbonato de cálcio. Então, a indústria do cimento, a nossa parceira é a Intersement, ela está localizada em Candiota, muito próximo ao Abagé. Então, ela está perto de uma mina, onde faz a britagem e a moagem do carbonato de cálcio, insere no sistema forno, onde ele é queimado, para produzir o cimento bruto. E, para alimentar esse forno, eu necessito combustível. O combustível primário dele é o coque do petróleo, correspondendo a 70%, e aqui entra o nosso blend de resíduos, o nosso mix preparado de resíduos, que pode atingir até então 30% de substituição energética. O forno não queima também só o blend, ele queima resíduo calçadista, pneus picados, que foi onde toda essa cadeia do coprocessamento começou, e também a casca de arroz, lá da região de Abagé. Então, esses são resíduos coadjuvantes de processo que aumentam a eficácia operacional da indústria do cimento. Então, aqui a gente tem algumas fotos, os fornos são estruturas extremamente grandes, eles têm praticamente 60 metros de comprimento por 3 metros de diâmetro. Então, um processo industrial bastante robusto. Esse é o sistema de exaustão dos fornos, o sistema de controle de exaustões e monitoramento ambiental, porque a gente também tem que estar controlando o que a chaminé dos fornos estão emitindo. Então, se fez todo um licenciamento, um teste de queima, uma aprovação junto ao órgão ambiental, e, periodicamente, se faz monitoramento, coleta de gases, para garantir que toda a técnica esteja ocorrendo dentro do acordado. Então, resíduos que a gente não pode destinar para essa técnica são hospitalares, resíduos municipais, explosivos, radioativos, com alto teor de cloro e metais pesados. Ou seja, resíduos que tiverem contaminantes extremamente elevados, nós somos proibidos de receber na nossa instalação. E se eu tivesse aqui, só para concluir, se eu tivesse que mostrar para você só um slide hoje, eu mostraria esse aqui. O que é isso? O que é o resumo desse slide? Então, os resultados do coprocessamento do case proambi aqui no estado. Quando eu montei a apresentação, a gente tinha produzido 9.187 toneladas de combustível, de blend, o meu resíduo transformado, pronto para incineração. Energeticamente, correspondeu, ele já foi todo destruído termicamente, esse material lá em Candiota. Uma redução do consumo de coque de 4 mil toneladas. Então, esse impacto ambiental é gigante. Então, praticamente, a equivalência de 3 para 1, a gente, a grosso modo, pode pontuar, que 3 kg de blend corresponde a uma redução de 1 kg de coque, a gente teve uma redução de consumo de mais de 4 mil toneladas. E um valor extremamente alto também de volume de resíduo, que deixou de ser aterrado. Então, essa realmente é a transformação. Partir do resíduo, gerar um combustível, economizamos coque de petróleo e não mais aterramos, reduzindo um volume gigantesco de mais de 14 mil metros cúbicos de aterro. Então, essa é a nossa técnica, esse é o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. Espero que a gente consiga perpetuar cada vez mais esse tipo de atividade ao longo do território nacional e expanda esse tipo de negócio. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo, pela apresentação. De imediato, então, vou passar para o senhor Ezio Rezende. Bom dia. Muito obrigado, ADSE, pelo convite. Eventos como esse sempre são uma ótima oportunidade para rever amigos, para trocar experiências, não é, professor Inês? E a gente reforçar um pouco a nossa crença nessa transformação, nesta sustentabilidade. Meu papel é falar um pouquinho sobre a participação da Fundação Pescar da Fundação Pescar, que é a Fundação Pescar. Mas não posso me omitir de provocados pelos temas, pela nossa palestra inicial, de fazer alguns comentários aqui para contribuir nesse dia de reflexão. Sustentáveis transformações. Nós estamos seguramente, a sociedade moderna, diante de um dos seus maiores desafios. Todos devem ter acompanhado pelos noticiários agora, não sei se foi domingo ou segunda, que o comitê que discute e que fez o estudo sobre a questão do aquecimento global publicou e nos deu uma meta que, até 2100, nós temos que mudar os nossos indicadores ambientais. Eu achei muito interessante o presidente desse comitê, ele disse o seguinte, olha, os cientistas fizeram a sua parte, está aqui a análise e o parecer técnico. Agora, cabe às lideranças, e ele até intitulou as lideranças como os políticos. Estão nas mãos agora dos nossos políticos. Eu entendo que está na mão de cada um de nós. Nós não poderíamos deixar o nosso futuro destinado a um setor só da nossa sociedade. a cada um de nós. Se está nas mãos de cada um de nós, aí o desafio aumenta. Porque eu não posso depositar para o outro a solução de uma situação que me envolve diretamente. E aí nós entramos numa seara muito delicada, que é o que eu tenho e o que eu devo fazer para contribuir para essa mudança. Por favor, levante a mão direita quem quer uma sociedade mais sustentável. A direita, senhor, a direita, o lado da orelha, é a direita. É unânime. Quem agora, levante a esquerda, quem está disposto a seguir os exemplos do Papa Francisco, levante a mão esquerda, de renunciar, de pensar novas maneiras de agir, de talvez ter que sair, certamente, da nossa zona de conforto. Não é propaganda para fora demais, tentar fazer diferente. Quem de nós, e aqui não é nenhum senso de juízo, são elementos para reflexão. Quem de nós, quando se preparou para vir para esse seminário, seminário, esse fórum, sabendo que já é de senso comum, que o CO2 é um dos grandes vilões do nosso aquecimento global, etc., etc., quem de nós conseguiu se desprender do conforto do veículo próprio e veio num veículo coletivo para compartilhar um pouco essa emissão de CO2? Eu quero me exibir aqui dizendo que eu pensei, poxa, eu vou para um fórum de sustentabilidade, vou pegar o carro, só eu, porque não combinei com ninguém para vir junto. Vou até lá. A facilidade, porque a organização do evento aqui me deu um voilcha, que eu podia deixar o carro na frente do Plaza, doutor Vicente, que é um negócio elegante, não é? A entregar a chave manobrista e elegantemente vim para o fórum. E eu vim de transporte público, porque eu não tenho carro no momento. Só porque eu não tenho carro, senão eu teria feito a mesma coisa. Teria pego o carro sozinho, teria chegado aqui, teria dado o voucher, teria entrado. Por quê? Porque mudar vai muito além. Essa exigência da sustentabilidade, senhoras e senhores, vai muito além de ter a lixeira do papel, a lixeira do vidro, é muito além disto. É uma nova maneira de pensar as relações, é uma nova maneira de pensar a colaboração. E aí, essa semana passada, vendo o noticiário, a indústria consegue uma grande solução agora para resolver o seu problema de produtividade. Opa, vamos olhar o que é. Agora, nós temos uma linha de robôs colaborativos. Robôs colaborativos. Que é o seguinte, até então, nós temos já há muito tempo linhas robóticas, mas são linhas pesadas, são atividades onde a questão humana fica limitada, são toneladas que precisam ser levantadas, etc., etc. Mas, agora, nós já temos a possibilidade de ter robôs colaborativos que podem estar trabalhando ao lado de um ser humano sem oferecer nenhum risco para ele e fazendo atividades minuciosas nas linhas de produção. como uma grande sacada para que a gente possa competir com o trabalho de outros lugares, às vezes praticamente escravo, e poder conseguir entrar nessa competitividade. Eu fiquei pensando com os meus botões, que interessante essa colaboração. E fiquei imaginando, imagine se as nossas indústrias conseguirem colocar a turma colaborativa, que não tira férias, que não fica doente, precisa só da manutenção. Então, quem é que vai consumir depois esses produtos? Quem é que vai ter o recurso para comprar esses produtos depois? Para que mesmo serve a indústria? Para que serve mesmo o mercado? Aí vem um pouco as provocações que o nosso palestrante, na primeira hora da manhã, nos fez com um brilhantismo. Nós estamos a serviço do que, na verdade? Então, de outro lado, nós vemos grandes possibilidades com a tecnologia, nós vemos grandes possibilidades, grandes inputs sendo colocados para a nossa frente, nunca tivemos tamanha tecnologia, como temos hoje, de possibilidades. Mas o que nos move? O que move a cada um de nós? O quanto nós estamos dispostos a olhar para o outro com um pouco mais de solidariedade, talvez com compromisso. E aí a gente pensa em sustentabilidade. Qual é a cor que vem na mente de vocês? Verde. Mas o conceito nos diz que sustentabilidade, ou ter uma atitude sustentável, é conseguir um equilíbrio entre o ambiental, o econômico e o social. É, mas então a sustentabilidade não é só ser verde, teria que ser colorido a cor que viesse à mente nesse momento. Porque o grande desafio é, nós fomos formados para desenvolver o econômico. E para o ambiental, estamos desenvolvendo... Olha a foto. Não, a foto é uma coisa importante, não é? Como é que a gente... Então, nós somos educados para o econômico. Aí o ambiental está nos desafiando. E o social? E eu já vou entrando aqui no meu peixe. E o social? Já não nos desafia há quanto tempo? Será que um bilhão de pessoas vivendo na linha da miséria no mundo, já não deveria ter nos mobilizado para mudanças consideráveis? Bom, agora o ambiental está nos mobilizando porque o ambiental talvez ameace a todos, de forma que não considera nem classe social, não considera nada. O ambiental, o ar, todo mundo precisa. Então, perceba, nós estamos diante de uma situação que está nos desafiando e talvez um pessimista diria o seguinte. Pois bem, nós sempre temos um caminho, né? Sendo assim meio... sendo um pouco cartesiano, temos o caminho da dor e o caminho do amor. Quais foram as mudanças que a sociedade fez pelo caminho do amor? Pela consciência, pela solidariedade, pelo entendimento que essa água que eu desperdiço, que eu estou desperdiçando, vai faltar na bica do outro. Que esse trabalho, esse concorrente que eu estou esmagando, vai desempregar pessoas. Quais são as grandes evoluções que a gente teve pelo amor? Aí, claro, a gente teve lideranças importantes. Aqui apareceu o Gandhi, que com amor incondicional conseguiu fazer revoluções. Mas a gente como sociedade... Agora, e pela dor? Quantas coisas na nossa história nós conseguimos mudar pela dor? A escravidão? Holocausto? As guerras? Qual o caminho nós vamos escolher? O mais confortável? Vamos nos mobilizar, nos articular, nos aproximar? Pelo amor? Cristão? Aqui é aquele incondicional? Esse é um pouco... E aí finalizo aqui o... Só o quanto fiquei mobilizado pelas... Pelas reflexões dos colegas. Acabou o meu tempo? É a missa. É a missa que é uma inspiração sempre, né? Não sei se a gente começa ou respeita as badaladas da missa aí. Cinco minutos. Então, em cinco minutos eu vou resumir o que a Fundação Projeto Pescar e todos os seus parceiros estão fazendo para, numa tentativa de colocar em prática, o amor. Primeiro, a nossa grande inspiração é definitivamente construir uma sociedade mais solidária. mas não só isso, com pessoas e organizações transformadoras, ou seja, que a gente possa ir além de dar o peixe. O peixe é muito importante em vários momentos. Com barriga vazia a gente não vai adiante. Mas a gente precisa ter outras ações para ir e conseguir dar outros passos. Como nós fazemos isso? Nós temos um curso que é um curso socioprofissionalizante. É um termo novo no Brasil, apesar da gente já fazer isso há 38 anos. Nós trabalhamos em 40... Em 60% do nosso currículo é autoestima, desenvolvimento pessoal, a capacidade desse jovem se relacionar consigo, se relacionar com o outro, se relacionar com a família, aprender a fazer amizades. Entender o conceito da sustentabilidade, entender as tecnologias de comunicação, 60% do currículo. Todas as questões ligadas à cidadania, com seus direitos e deveres, numa sociedade que precisa ser colaborativa. Os 40% restantes, aí são os profissionalizantes, aí são as ferramentas profissionalizantes, com cursos das áreas mais diferentes possíveis que vocês possam imaginar. Estamos aqui com os colegas do Banrisul, o pessoal da Serra que participa conosco. Uma salva de palmas para quem já está pescando, por favor. Uma salva de palmas aí. Isso também é uma técnica didática, só para acordar vocês. Bom, com quem nós fazemos? É muito simples, bem simples, que eu vou conseguir resumir em um segundo, dois. Nós nos aproximamos de empresas que também entendem que é possível criar essa sociedade diferente. Essas empresas que estão bem na esquerda nos disponibilizam recursos materiais e humanos. A Fundação Pescar, que está na direita, entra com essa tecnologia de 38 anos de atividade. Nos unimos na rede assistente social com todos os serviços que já são prestados. E criamos uma grande rede de colaboração para a transformação desses jovens. Aqui tem um overview das diferentes empresas e temos uma experiência muito interessante, que eu termino aqui a fala com ela, que é com a Paróquia São José. A Paróquia São José em Caxias disponibilizou o espaço físico, porque ela está dentro de um parque industrial, em volta se criou um parque industrial, um conjunto de empresas fizeram um consórcio. E lá, na estrutura da paróquia, nós estamos desenvolvendo jovens, desenvolvendo a cidadania e preparando profissionais do futuro. Eu vou passar aqui, porque eu não quero tomar mais o tempo, um agradecimento às empresas que estão conosco, nos ajudando e acreditando que essa sociedade mais solidária, com pessoas e organizações transformadoras, não é uma utopia. Ela é possível, precisa dessa nossa decisão. Muito obrigado. Obrigada, Eze, pela explanação. Como uma conhecedora do projeto, posso te dizer que esse é um dos projetos que já vi algumas vezes apresentações dos alunos em formação no final do ano nos cursos. E, quando a gente escuta os alunos apresentando e preparando, a gente fica encantado, porque realmente é um projeto que transforma vidas. Então, acho que isso é um grande diferencial. Parabéns. Vou passar agora, então, para a nossa painelista, Beth Colombo. Obrigada, Cádia. Bem, então, bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar agradecendo o Ezio, porque, na verdade, ele acordou o público para mim. Obrigada. Obrigada. Mas eu sou vice-prefeita da cidade de Canoas, uma cidade que faz divisa aqui com Porto Alegre, uma cidade da grande Porto Alegre. Nós, canoenses, dizemos que Porto Alegre é da grande Canoas, mas isso é por nossa conta. Mas é uma cidade com 330 mil habitantes, uma cidade que tem hoje um espaço já conquistado por suas ações e por alguns legados já, mas também uma cidade com muitas dificuldades, dificuldades essas devido à sua jovem, 75 anos, e por sua origem, num período lá nos anos 60, 70, muitas ocupações, invasões. E que hoje ainda nós estamos trabalhando na regularização fundiária. E, devido a isso também, poucas áreas verdes permaneceram, porque quando há uma ocupação, ela é desenfreada, ela não tem nenhum tipo de controle, muito menos há 40, 50 anos atrás. Então, nós vivemos algumas dificuldades, mas também temos as nossas virtudes. E, em 2009, 2008, a eleição, quando o prefeito Jairo Jorge, e também é importante dizer que lá nós temos uma coligação, o prefeito Jairo Jorge é do Partido dos Trabalhadores, do PT, e eu, vice, sou do Partido Progressista. Então, já começamos ali a quebrar alguns paradigmas, por essa comunhão. E que, se deu certo, fomos reeleitos e estamos no segundo mandato. Eu voltei ali, mexi, foi rápido, não é? Então, assim, eu quero iniciar fazendo, e foi escolhido propositalmente para esse momento, muito mais para puxar a brasa para o assado nós, mulheres. Eleonor Roosevelt, que foi primeira-dama dos Estados Unidos e que acompanhou, por três mandatos, o seu marido, sempre tendo uma visão muito futurista. Ela pensava muito nas questões sociais, mas muito também nas questões ambientais. E, na época, eram temas muito difíceis de ser compreendidos, mesmo num país como os Estados Unidos. Então, ela dizia, você deve fazer as coisas que acha que não pode. Isso fortalece o caráter, aumenta a coragem e a força e a confiança e a crença. Nós não podemos perder força, coragem e crença. Se perdermos, não vamos fazer nada. E essa mulher, então, que viveu, faleceu em 1962, imagine, ela já pensava assim e ela, de fato, é uma referência para todos nós. E, especialmente, nós, mulheres, que somos, temos uma batalha de espaço, mas aí é outro tema. Então, sustentabilidade na gestão pública de governo, que é o meu tema, nós, em Canoas, como eu disse, em 2009, então, 2008, fizemos uma campanha e tivemos que apresentar um programa de governo, registrar um programa de governo junto à justiça eleitoral. No nosso programa de governo, nós já tínhamos ações e metas na área de sustentabilidade, nossas responsabilidades sociais, econômicas, desenvolvimento, enfim. Então, sustentabilidade significa a qualidade de manter-se para sempre em condições, os sistemas ambientais, sociais, econômicos, sustentáveis. Na gestão, é pensar essas ações coletivas, propondo aos municípios ações para promover essas condições individual para o coletivo. Sair do governo e passar para o cidadão, para o povo da nossa cidade. E aí, então, nós, isso em 2009. Ao perceber que o nosso plano de governo, o nosso plano de metas, tinha tudo a ver com o que vinham se falando em relação à questão das sustentabilidades nas cidades, nos governos. E aí, então, nós aderimos o programa de cidades sustentáveis em 2012. Porque as nossas metas tinham tudo a ver com as questões que vinham sendo trabalhadas. E aí, então, dentro do nosso programa, nós já tínhamos o nosso plano de metas de Canoas, que são as ações, eu vou mostrar. Nós realizamos na cidade um congresso da cidade. Então, em 2011, nós chamamos a sociedade toda, nós tivemos praticamente 4 mil participantes, onde essas pessoas, de todos os segmentos da sociedade canoense, veio para discutir Canoas 2011 e 2021. Então, no Congresso das Cidades, e foi aí, então, que o individual chama o coletivo para fazer com que vamos construir que cidade, como é que nós queremos a nossa cidade. E o nosso PPA, que é o nosso plano plurianual, sempre sintonizado com as nossas ações e a nossa participação no programa Cidades Sustentáveis. Programa Cidades Sustentáveis, então, Canoas aderiu ao programa em 2012, sendo que com 113 indicadores da cidade. E aí, a sustentabilidade, nós aderimos, construímos junto às nossas secretarias e entidades da cidade, os indicadores. E temos um monitoramento desses indicadores continuamente. Nós estamos sempre, nós temos, inclusive, uma secretaria de controle e monitoramento, para que nós possamos, de fato, ter os nossos índices avaliados e eles com fidelidade, esses números com fidelidade. E também introduzimos na gestão, lá, como eu disse, o nosso plano plurianual, o plano de metas, o Congresso das Cidades. E aí, dentro do site municipal, que aí eu vou mostrar o endereço ali, nós temos sempre postados os nossos avanços, os nossos indicadores, as nossas conquistas e as nossas metas, em que fase elas estão. Se foram atingidas, se estão preocupantes, ou se, de fato, elas estão em alerta. E o observatório virtual. O observatório virtual foi criado por decreto. Ele é feito, ele está, é acessível, tem ali o endereço também, eu vou colocar, onde nós, através desse observatório, nós oportunizamos a sociedade a nos controlar, a fazer o controle de lá para cá. Aqui, então, quando aderimos ao programa Cidades Sustentáveis, nós aderimos a todos estes indicadores. Que é na governança, os bens naturais, comuns, enfim, são os 12, eu acredito que os senhores conheçam. Mas essa é a exigência para uma cidade fazer parte do programa Cidades Sustentáveis. Hoje, no Brasil, são 200 cidades que estão com o programa e desenvolvendo o programa. Canoas é uma delas e Canoas fica dentro das cidades médias. Tem cidades de grande porte, média e pequeno porte, através do Instituto Etos. Nós estamos concorrendo a um prêmio, que deve, agora em dezembro, ser divulgado como cidade de médio porte. Esse prêmio é pela qualidade, pela transparência e fidelidade dos indicadores. E aqui, então, eu só trouxe a medida de ilustração, que é lá em cima. Deixa eu ver se eu acho lá. Ali, o nosso observatório entra no nosso site, entra no nosso observatório. E aqui, entra no nosso plano de metas, onde aparecem, então, todas as nossas ações em relação às questões de sustentabilidade. Aqui, o site do observatório, se quiser entrar direto, entra no site do observatório e já tem todas as nossas ações e tem a transparência das informações e ações de governo. Bom, quando nós, no primeiro semestre, nosso plano de metas, primeiro semestre de 2014, né? Nosso plano de metas, então, de 2013 a 2016, nós estamos trabalhando com quatro áreas temáticas, dez programas e cinquenta ações. E dentro destas, nós temos aqui, que são os nossos programas, que são, aquele lá, são as nossas áreas temáticas. Então, são dez programas dentro das nossas áreas temáticas, que são cidadania, desenvolvimento, infraestrutura e gestão. Nessas, mais uma vez, nós fazemos, e aqui estão, então, os nossos... áreas temáticas dos programas na cidadania. Uma cidade mais confiante no futuro, uma cidade mais saudável, uma cidade mais protegida e mais reconhecida. E aí, entra segurança, entra desenvolvimento social, desenvolvimento, educação, saúde. Uma cidade, então, no desenvolvimento, uma cidade mais desenvolvida, inclusiva, acolhedora. Na infraestrutura, é uma cidade conectada. Ela tem que estar conectada com todos os setores da nossa sociedade, para que a gente possa ter uma cidade que, de fato, converse entre si e todos os setores. E a gestão, que é participativa e transparente. Participativa, porque em Canoas, nós temos o OP, e o orçamento participativo, que hoje, ele, na região, no Brasil, é a cidade com um índice de participação das plenárias de maior índice. Mas também transparente, porque nós apresentamos, junto à sociedade, elementos como a ágora virtual, onde as pessoas entram em contato através de um momento em que o prefeito ou o secretário esteja na rede social, em data marcada. E aí, se faz uma sala de conversa, onde o cidadão apresenta a demanda para o governo, através do prefeito ou secretário que estiver. Também nas plenárias de serviço. Nossa, já me deu cinco minutos. Vamos lá, vamos ver o quê. Aqui, então, um gráfico, onde aparece o nosso desempenho com as metas. Mas eu trago um outro que mostra ali. São 1.185 metas que nós, do primeiro ao décimo plano. Então, assim, isso é um acumulado. Isso é de 2009 a 2014. Em 1.185 metas, nós temos. Elas são avaliadas. E elas são... E essa avaliação é assim, é bem assim. O prefeito dá verde, ou dá amarelo, ou dá vermelho, para o secretário e a sua equipe. E aí, é ruim quando a gente recebe um vermelho. E eu, que já fui secretária de saúde desse governo, imagina a saúde, para ganhar um verde, a gente tem que trabalhar enlouquecidamente. Mas nós atingimos, então, adequados. São 51% das metas são adequadas, plenamente atendidas. 30% em atenção está andando, mas não no ritmo que deveria. E 19% preocupante. Preocupante é porque está abaixo, então, do nível que nós entendemos como aceitável, que tem que ter, no mínimo, 30% da obra andando, para que ela seja considerada em atenção. E ali, nós temos ainda, das 1.185 metas. Bom, fizemos o Congresso da Cidade, como eu disse, 3.825 pessoas participaram. Dois dias de muita discussão. Aqui a gente tem algumas imagens do encontro. Desculpem, eu estou correndo, mas... O Congresso da Cidade, então, foi um planejamento de canoas para 10 anos, com o objetivo de unir a Prefeitura e todo o cidadão canoense, na construção de um futuro melhor. E tem sido, e o Congresso da Cidade, ele tem sido também acompanhado e avaliado pelos nossos delegados, que são mais de 200 delegados. Então, aqui eu quero mostrar, assim, as ações realizadas em andamento. Rápido, esta é uma ação, então, na área da saúde, em pleno andamento, que é o programa Nascer Canoas, com kit enxoval para gestantes. Toda gestante em canoas, ela tem o direito de, no mínimo, 3 ecografias pela gestação, período de gestação, a não ser que haja uma indicação demais por alguma intercorrência na gestação. Ela tem o direito a todo pré-natal, ela tem o direito, o bebê tem o direito, ao nascer, ele recebe o enxoval de roupas e de material de higiene. Mas, mais do que isso, ele tem o direito a sair do hospital com todos os testes, pezinho, orelha, oftalmo, vacina e certidão de nascimento. Um bebê que nasce em canoas hoje, ele sai com certidão, ele só sai do hospital se tiver a sua certidão de nascimento registrada, que tem o cartório dentro do hospital. Aqui, na questão ambiental, nós criamos quatro ecopontos. Ecopontos são locais destinados à entrega de resíduos. Porque, eu não sei a realidade de outras cidades, mas nós é muito comum o cidadão fazer uma obra, uma pequena obra, e sobra aquela caliça, aquela coisa, e aí chama um carroceiro. Ou um carroceiro, ou alguém um pouquinho melhor, com uma caminhonetezinha, e paga 10, 15 reais para levar. O cidadão vai, anda duas quadras e larga no primeiro terreno baldio, e aí está um lixão formado. Quando nós assumimos, nós tínhamos 98 lixões na cidade. Não eliminamos todos, ainda temos uns 30. E tem alguns que são resistentes, porque se tira toneladas por semana, e volta lá e as toneladas parecem que se repete. Qual é o incentivo? Então, este carroceiro agora não vai mais num terreno baldio. Este carroceiro vai até um dos quatro ecopontos, porque nós temos a cidade dividida, nós fazemos virtualmente por quadrantes. São quatro quadrantes. Então, tem o de Niterói, da Rio Branco, Guajuviras e Matias Velho, que são quatro comunidades distintas. Duas à direita, quem vai sentido Serra da BR-116, e duas à esquerda. E aí, qual é o incentivo? Ele ganha uma cesta básica mensal àquele cidadão que tem um cadastro dentro do ecoponto e que, de fato, utiliza durante um mês, ele vai lá e deposita os resíduos, ele tem, ao final do mês, sempre uma cesta básica. E aqui, quando eu disse para os senhores que nós tivemos dificuldades e temos sérias dificuldades de área verde, embora tenhamos um dos maiores parques, diz que é um... retirando o Parque da Redenção, então, é o segundo maior pulmão verde do Rio Grande do Sul, e está em Canoas, que é um parque Getúlio Vargas, que é uma área que era dos irmãos laçalistas e que a Prefeitura comprou, mas isso já lá nos anos 80. nós criamos o Parque Mata Nativa, Parque das Taças, que é no centro da cidade, uma área preservada no centro da cidade, Parque Figueira, Parque da Paz, Parque Ambiental, Fazenda Guajuviras, essa, os senhores já devem ter ouvido falar, que é onde tem também o presídio, uma área grande, que é a Fazenda Guajuviras, que se chama, onde nós temos lá, foi construído, está lá, um presídio para mais de 4 mil detentos, mas também ficou reservada uma área para um polo de inovação, que é um parque de inovação, e também um jardim botânico. Eu quero aqui o Parque das Taças, então, é bem no centro da cidade, isso aqui é uma área bem no centro, onde interliga duas ruas principais da cidade, que é a Vitor Barreto e a 15 de Janeiro, onde nós recebemos uma casa que foi tombada, que era da Ubra, Walter, nosso reitor, e que, então, ficou a União, repassou para a Prefeitura, e nós, então, unificamos essa área e fizemos esse parque. Quem conhece sabe, passa a BR-116, depois passa o trem, o trem Zurb, e agora ainda a 448, então, nós somos todas fatiadas. O trem, o trem Zurb, que foi, nos últimos 30 anos, uma das maiores conquistas da cidade, também se tornou um problema, porque, como ele atravessa a cidade, ele dividiu o nosso centro da cidade. A nossa igreja matriz ficou para um lado, o calçadão ficou para o outro, a escola laçalista ficou para um lado, a escola das irmãs ficou para o outro, e, assim, nós ficamos divididos e estamos divididos. Então, um grande desejo de todos era que nós pudéssemos rebaixar esse trem, pelo menos, por dois quilômetros e meio, um pouquinho menos, onde, no coração da cidade, nós pudéssemos nos unir. Inclusive, a gente diz, que o muro tem que cair, o muro que é do trem, para a cidade se unir. E é isso que nós estamos fazendo. E esse é o projeto, e, ao final, eu vou encerrar, se for possível um tempinho, com a apresentação desse projeto, que é muito lindo. Aqui, o aeromóvel. Eu preciso falar do aeromóvel, porque é uma alternativa de transporte coletivo de massa, com baixo ou nenhum teor de poluição, porque ele é por compulsão, todos conhecem o aeromóvel, o sistema que está ali no aeroporto. E, agora, nós já estamos, ele vai iniciar as obras do primeiro trecho, que são cinco quilômetros, que une a Estação Matias Velho ao Guajuviras, que hoje é um bairro, um bairro da cidade, que tem mais de 70 mil habitantes. Então, é um transporte de massa, aeromóvel. Aqui, nós temos, então, a revitalização da 116. Todos que passam pela 116, e os senhores, possivelmente, quando vão se deslocar para São Leopoldo, Novo Hamburgo, a Serra, penso que Canoas é aquilo que os senhores enxergam na BR-116. Aquilo tudo feio, porque aqueles prédios antigos, agora, ainda, os nossos revendedores de automóvel estão nos dando uma mão, porque cada um quer fazer uma loja melhor, graças a Deus. E, mais, é difícil, porque, de fato, Canoas não é aquilo que a BR-116 mostra. Então, nós estamos revitalizando. E essa é a entrada de Canoas pela BR-116, onde mostra que nós já estamos revitalizando. E aqui, então, para encerrar, eu vou apresentar, eu não sei como é que faz, aí é com vocês aqui, para dar um clique ali no videozinho, só para mostrar como será o centro da cidade, a humanização do centro da cidade de Canoas. E, antes de passar, eu quero agradecer a oportunidade, é muito rápido o tempo, mas eu entendo também, e dizer que nós, em Canoas, de 2009 a 2014, já construímos um novo tempo para o nosso cidadão. Cidade menos poluída, mais acolhedora, mais sustentável, mas também nós temos muito o que fazer. Muito obrigada pela oportunidade e que a gente tenha outros momentos para poder falar sobre o compromisso do poder público com a cidade, com o projeto maior, que é um projeto de mundo, um mundo melhor para todos. Ser sustentável lá na cidade, para o governo, é cuidar do presente sem descuidar do futuro. E é isso que nós estamos fazendo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Beth. A gente vai passar o vídeo rapidinho. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olhando para o futuro, vendo qual é o cenário, o que a gente precisa. Porque as mudanças começam agora e vão ter resultados depois. Então, acho que a gente precisa de estar muito sintonizado com o que a sociedade precisa, não só a nossa local, mas o que está acontecendo no mundo. Porque os impactos são globais e a gente não pode só ficar reclamando do que a China entrega produtos baratos, porque outras coisas. Acho que o remédio contra esse problema é a própria sustentabilidade. Nós podemos oferecer produtos sustentáveis que a China não oferece. Se tiver um mercado que queira produtos sustentáveis, nós vamos poder competir em outros níveis. Então, a gente poderia aprofundar essa questão, mas eu acho que precisamos formar, trabalhar, desenvolver pessoas com essa nova visão que vão poder, então, ser os melhores gestores públicos, gestores nas empresas, gestores nas universidades. Depois, se você quiser, a gente pode conversar um pouco mais no intervalo. Mas obrigado pela pergunta. Obrigada, professor Luz Felipe. A gente também tem uma pergunta aqui para o senhor Ézio. Nas turmas do projeto Pescar nas empresas, sabemos que o ambiente empresarial transforma os valores dos jovens. E estes jovens também não transformam os valores das empresas? Estava torcendo para ter uma perguntinha para mim. O que é que perguntou? Não tem nome. Sim, a pergunta é cirúrgica. Quando a gente... Teve até um tempo que, na Fundação Pescar, a gente imaginava que o jovem só se transformava. Isso na década de 80. E nós percebemos que, pelo modelo, o modelo onde os funcionários são convidados a participar, ministrando aulas, falando da sua experiência pessoal, profissional, o fato desses jovens entrarem para a rotina, o ambiente empresarial, a empresa conhecer esses jovens, e conhecendo esses jovens, estão conhecendo mais a comunidade do seu entorno, isso provoca uma transformação de duas vias. É impossível não conviver com os jovens e aprender com tudo o que tem naquela história. Querem ver um simples relato do que trazê-los, convidá-los para o chão de fábrica? Um jovem agora que está se selecionando para uma turma do Pescar. A mãe, ele mora com os avós, a mãe faleceu há cinco anos com vitimadas de HIV, o pai está preso em função do tráfico de drogas, e o jovem tem 16 anos. Com qual perspectiva? Que perspectiva tem esse jovem com essa história sócio-familiar e sócio-econômica? Que caminhos nós, sociedade, estamos oferecendo para esse jovem? E esse é o jovem que a gente tem atendido no projeto Pescar. Eu estava torcendo por uma pergunta, porque não deu tempo de falar ali nos meus 15 minutos, que é sobre diretrizes. Esse desafio de sustentabilidade e transformação, ele precisa de diretrizes. E eu acredito, fielmente, que nós temos uma diretriz já na nossa frente, pelo menos a sociedade ocidental tem ela há mais de dois mil anos, essa diretriz. E a diretriz diz o seguinte, amai o próximo como a si mesmo. No momento que a gente começar a entender que o próximo não é só o meu filho, a minha filha, a minha esposa, a minha família, mas o próximo é aquele vizinho, às vezes, que eu não me dou bem, que é o cara do trânsito, que é a empresa, que é o setor público, que o próximo é quem é próximo, e começar a fazer esse esforço de amar, eu vou ter um cidadão que vai cuidar mais. Porque quando a gente ama, a gente cuida, certo? E aquele cidadão que cuida mais vai na direção de uma sociedade sustentável. Então, se a gente colocasse a diretriz no nosso dia a dia, de amar o outro, como a gente se ama, e essa diretriz a gente sabe quem foi quem nos trouxe, e a gente está aqui numa casa que irradia essa diretriz, eu acredito que bem o nome que for dado, capitalismo selvagem, capitalismo solidário, capitalismo, não interessa, mas se nós, como participantes da sociedade, começarmos a exercitar essa postura, que já foi nos dita há muito tempo, a gente muda. A gente muda e a gente consegue colocar em prática essas atitudes que esse futuro está nos cobrando. Muito obrigado. Obrigada, Ezio. Obrigada. Colegas, acho que a gente teve a oportunidade de, nesse momento, ter quatro painelistas com muita qualidade, muito conteúdo. Acho que essa discussão é uma discussão excelente, a gente poderia continuar, mas, infelizmente, o tempo não nos permite isso. Então, eu quero, pessoalmente, em nome também do Fórum da DCA de Sustentabilidade, agradecer o Ezio, a Bete, o professor Lice Filipe, o Gustavo, pela contribuição que estiveram aqui conosco hoje, por dividir um pouco da sua prática, do seu conhecimento, e, principalmente, conseguir contribuir nesse momento para a reflexão que a gente faz aqui no Fórum. Então, muito obrigada a todos e desejamos, em breve, nos rever em outras discussões, em outros momentos. Obrigada. Bom, eu quero, igualmente, agradecer a presença de todos e eu vou aproveitar o momento para entregar um presente para vocês, para os painelistas, para a Cláudia, em nome da ADCE, da GELPA e da IELB, um mimo e um certificado do evento. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL